Oi gente, aqui é o Lucas e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre um dos textos de mais difícil interpretação na Bíblia. Que é justamente aquele texto que a gente falou, inclusive no vídeo passado, do cara que tinha relações sexuais com a madrasta e Paulo diz que ele deveria ser entregue a Satanás, que é ponto pacífico, todo mundo concorda que está falando desse comunhão da igreja. E aí a continuação que é o que pega, que ele diz, para que o corpo seja destruído por causa do pecado e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, por que é tão difícil esse texto? Porque o que muitas pessoas pensam, o que esse texto está dizendo, é que Paulo estava falando que essa pessoa iria morrer, mas, no entanto, ela seria salva. E aí fica uma coisa muito esquisita, porque como que essa pessoa, se ela foi justamente condenada por causa do pecado dela, ela poderia morrer, que seria o corpo destruído, e, no entanto, mesmo assim ser salvo. Que Paulo diz que o espírito será salvo no dia do Senhor. Então, fica uma coisa confusa. Inclusive, existem muitos universalistas, que, para quem não sabe, o universalismo é a crença que todos serão salvos no final, até mesmo o diabo, todo mundo vai ser salvo no final. Eles dizem exatamente isso. Eles se apegam a esse texto, principalmente, para dizer que todos vão ser salvos no final, se apegando a esse texto aí, onde, supostamente, Paulo teria dizendo que uma pessoa morreria em decorrência do pecado dela, e, mesmo assim, ela seria salva. Agora, como que eu, particularmente, interpreto esse versículo? Não estou sozinho nessa interpretação, e tem outros teólogos que concordam com isso, mas é a minoria. Ainda assim, eu vou mostrar aqui as razões, porque eu acredito e penso dessa forma. Embora eu, por muito tempo, tenha pensado da forma tradicional, não da forma universalista, mas da forma tradicional, que dizia que essa pessoa iria morrer, mas, antes de morrer, ela iria se arrepender, e, por isso, ela seria salva. Mas, eu não entendo hoje que Paulo estava falando de morte nesse texto. Quando Paulo fala que o corpo seria destruído, ele não está falando, nesse caso específico, da morte física. Ele está falando de doenças que ele iria contrair em decorrência do pecado que ele cometeu. Então, a gente vai ver isso, claramente, por exemplo, em textos, como o Deuteronômio 28, onde diz, O Senhor os encherá de doenças até baní-los da terra em que vocês estão entrando para dela tornar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os enxergarão até que morram. Então, a gente vê aqui, Deuteronômio 28 é o capítulo que fala das maldições. Todo mundo que fizesse o mal deliberadamente, de forma recorrente, sem arrependimento, evidentemente, iria incorrer nessas maldições. E entre essas maldições estava justamente a de contrair doenças. A gente tem o caso de Miriam, que era a irmã de Moisés, e ela também foi abatida com uma doença pesada, que era a lepra, que era a pior doença que existia naquela época, justamente porque ela tinha se rebelado contra a autoridade de Moisés, e aí ela acabou ficando leprosa e depois, mais tarde, Deus curou ela, mas ela contraiu essa doença naquele momento, o texto diz. Por favor, meu senhor, não nos castigo pelo pecado que tão totalmente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do vento da sua mãe com metade do corpo destruído. Então, a Maizé exclamou ao senhor, ó Deus, por misericórdia, cura. E aí, o senhor respondeu, se o pai dela tivesse cuspido no rosto, não estaria envergonhada sete dias, que fique isolada fora do acampamento sete dias. Depois, ela poderá ser trazida de volta. Então, Miriam ficou isolada sete dias fora do acampamento e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Então, aqui, a gente vê como concluiu com Miriam e o mais curioso desse texto é justamente verso 12, que diz. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do vento da sua mãe com a metade do corpo destruído. Então, ele usa a expressão corpo destruído não para falar da morte, mas para falar da doença que Miriam contraiu. Então, é a mesma linguagem que Paulo usa e aqui é usada em relação a Miriam, embora a Miriam continuasse viva. Ela só estava com o corpo destruído no sentido de ela ter contraído uma doença, que no caso aqui era dessa léprea a qual ela ficou durante sete dias. E tem alguém que ia falar, mas do que esteja isso é no Antigo Testamento. No Novo Testamento tudo mudou, No Novo Testamento passou a borracha em cima do Antigo e aí não tem mais gente ficando doente por causa de pecado. Será? A gente vai lá para 1 Coríntios 11, onde o próprio Paulo escreve, a partir do verso 29, Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Então, aqui a gente vê que muitas pessoas estavam doentes e fracas justamente como uma condenação da parte de Deus por os pecados que elas cometiam. Então, existe também no Novo Testamento a questão de você ficar doente por causa de um castigo divino. Obviamente, nem toda doença é um castigo divino, é evidente. tem muitos personagens bíblicos, santos, profetas, pessoas espirituais, apóstolos que ficaram doentes, vários que morreram em função da doença que eles tinham. Nenhum personagem na Bíblia fez tantos milagres quanto Eliseu, se você for ver um por um. No entanto, Eliseu morreu por causa de uma doença que ele tinha contraído. A mesma coisa que você pode falar de vários outros personagens bíblicos que pegaram a doença e morreram em alguns casos em decorrência das doenças que eles pegaram. Então, não estou falando que toda doença é uma coisa espiritual ou toda doença é uma coisa que Deus coloca para punir a pessoa, mas existem um tipo de doença que é Deus que manda de propósito para punir, para castigar uma pessoa que está vivendo liberadamente do pecado. Geralmente, é uma pessoa que é crente, mas que é um falso crente, alguém que está brincando com as coisas de Deus e aí ele acaba sendo abatido por causa disso. Então, no Novo Testamento, ele reinterna a mensagem do Antigo em relação a isso, ou seja, existem casos onde pessoas são punidas com doença, que é o corpo destruído, justamente por causa do pecado que elas estavam cometendo. E nesse caso que a gente vai voltar lá para o texto de 1 Coríntios, a gente vai ver lá que lá no verso 5 que era justamente o caso, ele estava vivendo num pecado recorrente, um pecado que ele não se arrependia, um pecado que ele foi condenado por causa disso e porque ele estava inclusive se orgulhando desse pecado diante da comunidade e induzindo os outros ao mesmo pecado, ao mesmo erro. Então, graças a isso, ele foi expulso da comunidade justamente para não continuar contaminando os irmãos daquela igreja e é isso que é o entregue a Satanás. E a grande questão é por que que quando ele seria excomungado, a Bíblia diz que, usa a linguagem do entregue a Satanás, o corpo dele seria destruído. Qual a relação entre ser entregue a Satanás? Aliás, o que ele quer dizer com isso, entregue a Satanás? Qual que é a relação desse entregue a Satanás com o corpo ser destruído? A relação a gente vê lá em Jó, no capítulo 2, a partir do verso 4. Então aqui a gente vê o que Deus fez em relação a Jó. Embora Jó não fosse um desses casos de alguém que foi condenado, castigado pelos pecados, porque Jó era o homem mais irrepreensível da época, foi justamente o contrário, foi para provar se Jó seria fiel mesmo nas tribulações, mesmo no sofrimento. Mas olha o que aconteceu nesse caso, veja só que curioso, Deus entregou só para Satanás, justamente para que Satanás tocasse na vida dele, não para causar a morte, como diz, então somente não tira a vida dele, mas para causar doenças, doenças nele, e também outras males terríveis que ele sofreu, com morte de familiares, perda de bens e tudo mais. Então, Deus permite que isso aconteça com Jó, Jó é atribulado com doenças, com tudo que é tipo de coisa ruim, e por quê? Justamente porque Deus entregou Jó a Satanás, que diz, pois bem, ele está nas suas mãos, está nas suas mãos, você que cuida dele, apenas você não tem autorização para tocar na vida dele, então é isso que é entregar alguém a Satanás, e quando Deus tira a cerca de proteção espiritual que ele colocou sobre a pessoa, porque a Bíblia diz, lá em 1 João 5,18, que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge, então o diabo não tem legalidade sobre os crentes que estão realmente vivendo uma vida de santidade, agora, quando essa pessoa entregue a Satanás, seja por causa dos pecados que ela comete recorrentemente, ou então por uma permissão divina para provar a pessoa, aí o diabo consegue tocar essa pessoa e colocar doenças no corpo dela, se isso for aquilo que Deus permitir, então esse é o caso que eu entendo que aconteceu com esse homem lá da comunidade de Corinto, o corpo dele, primeiro ele foi entregue a Satanás, ou seja, ele perdeu essa cobertura espiritual que ele tinha, assim como o Jó, e depois ele teve o corpo destruído no mesmo sentido que Miriam teve o corpo destruído, não no sentido de morrer, mas no sentido de ser afligido com doenças, só que aí o curioso é que ele diz em seguida, e o Espírito será salvo no dia do Senhor, então por que o Espírito será salvo? Justamente porque ele não morreu, ele continuou vivo e o propósito desse castigo, dessa punição divina sobre a vida dele foi justamente fazer com que ele após ser castigado por Deus pudesse ser levado a um arrependimento e através desse arrependimento ele se voltar a Deus, então a gente vai voltar lá para o caso de Miriam, o que aconteceu? Deus permitiu que Miriam fosse assolada com uma doença no caso da lepra, mas Miriam se arrependeu do mal que ela cometeu e graças a esse arrependimento Deus curou a Miriam e ela voltou voltou para o caminho de Deus, então Miriam ela foi poupada da doença, ela passou ficou sete dias com lepra, mas ela foi curada e ela voltou a ser uma serva do Senhor, então exatamente esse é o propósito da disciplina divina nesse caso, não é para você ficar o resto da vida inteira sofrendo, é para você sofrer por um tempo correspondente ao pecado que você cometeu e mais em seguida se você se arrepender o que o propósito é justamente levar ao arrependimento aí você é reintegrado à comunidade e aí você é reintegrado a uma vida com Deus, então o propósito é justamente levar a pessoa ao arrependimento ou seja, a pessoa ela é aflita com essas doenças ela é atingida com essas doenças e ela começa a se humilhar ela percebe que a mão de Deus está sobre a vida dela ela percebe que Deus está punindo ela e aí ela se arrepende no pó e na cinza e percebe não, eu tenho que mudar de vida porque isso daqui é um claro sinal de que Deus está descontente comigo e aí graças a isso essa pessoa é levada ao arrependimento e graças a esse arrependimento a pessoa volta ao estado de salvação então é essa a mensagem que Paulo passa nesse texto tanto é que tem um texto de Paulo na segunda carta dele aos coríntios que acredita-se que será se referido justamente a esse caso que ele abordou lá em primeira coríntios na primeira carta a eles onde Paulo diz a partir do versículo 6 a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente agora pelo contrário vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza portanto eles recomendam que reafirmem o amor que vocês têm por ele ou seja ele não foi excomungado ele não foi entregue para satanás para destruição do corpo ou seja para ser atingido para as doenças e tudo mais na finalidade de que ele permanecesse nesse estado para sempre até morrer não o propósito era justamente para que ele fosse constrangido ao arrependimento e através disso ele pudesse voltar para a igreja e ser aceito como um cristão arrependido um cristão sincero então o propósito não era deixar ele humilhado para o resto da vida para acabar com a vida dele até que ele morresse no pecado e fosse para o inferno não é esse o propósito o propósito era justamente que ele se arrependesse dos seus pecados através da disciplina eclesiástica e também a disciplina do próprio Deus sobre a vida dele e aí ele pudesse voltar e ser integrado a comunidade então é esse o propósito e por isso que Paulo diz para que o espírito será salvo no dia do Senhor por que o espírito seria salvo? porque ele continuaria no pecado? porque ele morreria e morreria no pecado? não justamente porque ele não morreria naquela condição ele iria se arrepender e ao se arrepender ele voltaria à condição de salvo e na condição de salvo o seu espírito seria salvo no dia do Senhor porque existe uma diferença entre o momento em que você alcança a salvação e o momento em que você entra na salvação todas as vezes que a Bíblia fala quando a gente entra na salvação é justamente na ressurência dos mortos eu tenho um livro inteiro a esse respeito inclusive o livro que eu estou reeditando já está com mais de mil páginas e eu nem cheguei perto do final ainda então vou ter que dividir umas dez uns dez volumes mas o fato é que toda vez que a Bíblia fala o dia do Senhor ela está sendo apontando como um evento futuro como um evento escatológico uma coisa que não aconteceu ainda então a gente volta lá por exemplo lá para o Antigo Testamento porque a linguagem do dia do Senhor ela é bem antiga a gente vê aqui na tela vários textos que falam sobre isso a gente pode pegar por exemplo o texto de Joel 3.14 que diz multidões, multidões no vale da decisão pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão a gente vê que tem vários textos do Antigo Testamento que falam desse dia do Senhor e no Novo Testamento ele volta a falar sobre o dia do Senhor e vários textos também o Paulo mesmo escreve pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite 1.152 o solo se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor Atos 2.20 isso não aconteceu ainda evidentemente que não se deixe se abalar nem alarmar tão facilmente quer profecia quer palavra quer carta supostamente vinda de nós como se o dia do Senhor já tivesse chegado 2.202 porque o dia do Senhor não tinha chegado ainda 2.203 o dia do Senhor porém virá como ladrão os céus desaparecerão com um grande estrondo os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada então obviamente isso daqui não aconteceu ainda então o dia do Senhor é um dia escatológico ou seja um dia lá no fim dos tempos não é um dia atual e Paulo diz que o espírito daquele cara seria salvo no dia do Senhor por quê? porque é só no dia do Senhor que a gente entra na vida eterna não é imediatamente após a morte um estado intermediário com uma alma fantasmagórica que sai do corpo não é no dia do Senhor que é quando a gente entra de fato na vida eterna é por isso que Paulo diz que o espírito será salvo no dia do Senhor e não que o seu espírito será salvo quando ele partir desse corpo ou quando a alma desligar da matéria ou quando um anjo levasse ele para o céu mas sim no dia do Senhor que é justamente quando os mortos vão ressuscitar e entrar na vida eterna então é basicamente isso para resumir o pensamento do texto então Paulo fala três coisas cruciais aqui primeiro o entregue a satanás que é justamente acabar com a proteção espiritual que aquela pessoa tinha e tornar ela passiva de todo que é tipo de castigo divino incluindo o segundo ponto que é a destruição do corpo nesse caso não se referir na morte física mas sim as doenças que ele contrairia e o terceiro ponto é que o espírito seria salvo no dia do Senhor porque o propósito dessa disciplina que ele se arrependesse e fosse recebido de novo na fé e como um crente sincero ele seria salvo ele entraria na vida eterna no dia do Senhor então é isso que Paulo fala nesse texto para mim é um texto difícil mas não é um texto que seja muito obscuro não chega a ser um texto indecifrável um texto super não é uma coisa assim que se você reunir outros textos bíblicos que falam sobre o mesmo assunto se você fizer essa conexão que eu fiz aqui a gente consegue chegar até com uma certa facilidade nessa conclusão que é a conclusão mais lógica que dá para tirar para partir desse texto então é isso eu fico por aqui por hoje não se esqueça de seguir o canal se você não for inscrito ativar o sininho para receber as notificações compartilhar o vídeo com seus amigos se você gostou para ajudar o canal a crescer e também deixar nos comentários o que você quiser qualquer dúvida crítica observação comentário o que for eu leio e respondo todo mundo aqui então é isso pessoal um abraço valeu e falou e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto